Aprenda a Bular Espanhol é um curso interativo da Folha de São Paulo com 8 CD-RUNS e no total 30 capítulos onde você vai explorar as situações do cotidiano. Vai falar muito bem, com facilidade, de uma maneira gostosa de aprender a língua no Mercosul. Vai aprender também as expressões utilizadas nos países hispânicos. E o que é melhor? No final do curso você vai receber um dicionário Micaelis, espanhol-português, português-espanhol, e ainda vai fazer um teste e receber um certificado do seu LEP. As quartas-feiras, na banca mais pertinho de você, compre uma Folha de São Paulo e com mais R$ 6,90 você pode levar o CD-RUNS para casa. Aprenda a Bular Espanhol no fim do Portunhol.